O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, anunciou um novo plano de concessões de rodovias para o estado do Paraná. Além de modernizar as estradas, a ideia é deixar os pedágios cada vez mais baratos. O novo modelo de concessões de rodovias do Paraná, apresentado nesta quarta-feira, foi criado em parceria com o governo federal, a Assembleia Legislativa e a Sociedade Civil. Pelo novo plano, vence o leilão quem conceder o maior desconto na tarifa de pedágio. Os novos investimentos vão melhorar a infraestrutura das rodovias paranaenses e contribuir para a redução tarifária em até 50%. Cerca de R$ 43 bilhões devem ser investidos nos próximos anos em 3.300 quilômetros de estradas. As melhorias incluem instalação de Wi-Fi, câmeras de monitoramento e iluminação em seis lotes de rodovias a serem disputados na Bolsa de Valores. 35% dos investimentos serão em estradas estaduais e 65% em federais. Os contratos terão duração de 30 anos. É um modelo inteligente, um modelo sem outorga, um modelo que tem inovações regulatórias interessantes. Foi pensado o desconto para o usuário frequente. Então, quanto mais se usa uma determinada praça, mais a tarifa cai.